A Índia foi apreendida. Ah, os caras aí que trabalham pra mim. Você pode enviar os agentes da detenção para trabalhos. Eles receberão dinheiro adicional e serão armazenados no seu cofre. Ah, que legal. Você desbloqueou nova recompensa, acesse carreira no menu de pausa. É, mas eu não posso interagir com eles direto. Acho que eu posso enviar eles pelo computador, não é? Verifica o seu celular para detalhes sobre veículos requisitados na garagem de importação e exportação. O que é isso aqui? Não, Lester, não vou continuar o cenário agora, não. O pagamento para prender o alvo será enviado a você assim que Janete puder processá-lo. Simeon está pedindo para pegar um carro, desconhecido. Cuidado, botou uma recompensa. Tá, esses daqui são de coisas anteriores. Clube Vinewood. Tá bom, então eu não posso enviar seu agente para um trabalho da central de detenção. Não é só isso não, vai os dois. Ah, eu saio, é? Quando eu envio um? Ah, não. Janete vai te enviar um contrato com você para adicionar o pagamento ao seu cofre quando o agente central de detenção trabalha... Tá, ele vai fazer, depois a Janete vai... Vai lá, vai trabalhar, galera. Pronto, já mandei dois para trabalhar. Você é um morro. Lá, 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 eu não estou ouvindo. Agora eu vou pegar o mais cabuloso. Será que eles já pegaram uns kitinhos aqui? Tem zero no cofre, por enquanto. Vamos lá, vamos acessar o sistema. Botão dólar. Bail enforcement. A primeira já foi. Deixa esses dois aí para os caras pegarem, se é que eles vão pegar, né? Uma atriz, ó. Vai ser difícil, esse aqui. Fraude fiscal. Só gente ruim. Vamos, claro aí. É, eu tenho que colocar o colete de novo. Vamos lá, estamos na DLC, bota um dólar. Ah, aqui é a missão mesmo. Não restringe, arauto, compra munição. O máximo. Colete. Confirma. Não, vou fazer sozinho mesmo. É porque, às vezes, você espera muito. Quando os caras entram, eles zoam, né? Sua sessão. Então, por enquanto, é como é a mais difícil, né? Vamos lá. Tem que trazer viva, né? Tá aí, não vai marcar no GPS, não? Ah, pagamento 124 mil, ó. Vamos lá. Muitas investigações de fraude. Cleo, o nome dela. Tá. Vai ter o Richard Majestik Studios. Não é esse estúdio do rapper lá? Use a imagem que Janete forneceu para identificar o algo. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Vamos ver qual é a imagem que ela mandou. É, eu já tinha... Eu já tinha acesso. Vamos colocar o colete. Saúde, munição, colete balístico, lanche. Por enquanto, não preciso. Ah, não. Já tem, porque eu comprei no início da missão. Então, é isso. Vambora. Essa é a mais difícil, hein? Depois eu vou pegar as outras também. E aí, uma vez por dia, muda, né? Ah, não. O outro muda uma vez por hora. E o mais difícil muda uma vez por dia. Então, uma vez por dia, eu posso pegar a da recompensa dos 124 mil. É, vai baixando se eu matar ela, né? Tem que levar viva. É ali, ó. Ah, é aquele estúdio lá do cara que faz filme. Ah, eu posso entrar na moita com o trajo, ó. Ah, eu acho que se você fosse um técnico, eu ia te dar um... Ah, espera. O que se você se vestisse como você estava em Masquerade Murder Party? Ah, não é alguém que se suspende uma coisa! Ah, não é alguém que se suspende uma coisa! Pronto! Sem a arma, né? De preferência. Acho que agora eu posso entrar lá. Vamos atravessar a rua. Descubra como entrar no Richard Majestics Studios. Eu tenho que ir atrás das pistas. Aí, o que tem se eles me virem? Não dá pra entrar por aqui, não? Eu não tô fantasiado? Olha, tem as pistas aqui. É, não. Eu vou andando na moita. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é a segurança. Não é? Ah, isso aqui vai ter pista, então. Tem uma segurança ali. Ah, vamos ver que pista que vai ter, né? E aí? A estrela não tem o cronograma do elenco. Tá. Então é um a menos pra ver. Deixa eu ver o que tem ali. Tem um outro aqui e mais um ali. É, eu poderia ir correndo, né? Mas se eu fizesse isso, eu vou atrair a atenção dos caras. E pode diminuir o pagamento também. Então, não é isso que nós queremos. McGill Olsen. Que isso? Equipar o uniforme de técnico. Tá, pra entrar foi um. Agora, tô como técnico. Ah, o técnico ele vai deixando a trava. Cleo Song. É, eu já sei como ela é. A estrela não tem o cronograma de elenco, então falta só um. É um lá de baixo, né? Eu acho. Pois é, esses carinhas de vermelho não é pra fazer nada comigo, não. Bom, se começar a treta, já puxa a arma, já sabe como é que é o esquema, né? Relaxa. Ah, qual é, velho? Eu não queria não, mas... Caraca, é a gente, hein? É claro que eu vou matar todo mundo primeiro. Cadê? Caiu. Certeza. Bora. Tem mais ali. Vai. Vai. É, eu sei que tá vindo um. Bora, fi. Mais um de lá. Esses caras tão bons de tiro, hein? Eu quero pegar as coisas que eles derrubam. Vamos ver se tá nesse trailer aqui. Vamos ver se tá nesse trailer aqui. Ahá. Pega seu celular. Selecione o aplicativo pra usar a câmera e ative iniciar rápido nos configurações. Pressione pra cima duas vezes pra sacar a câmera do seu celular rapidamente. Calma aí, deixa eu fechar esses caras aqui primeiro. Primeiro esse. Ah, qual é, o cara se teletransportou pro lado. Pronto, agora vocês vão me deixar em paz um segundinho. Enviar pra janete. Os caras já tão aqui, já. É, eu tenho que tomar cuidado agora. Calma aí. Saúde e munição. Vamos primeiro pros lanches. Beleza, colete. Ainda tenho que achar ela. Eu ainda tenho que achar ela. Caraca, os dois. Tem mais pista nesse aqui? Ah tá, enquanto eu estiver aqui vai vir inimigo Entendi É, eu vou ter que vazar Não vai matar nada Quem vai matar sou eu Tem mais um ali Ah tá lá dentro Desculpa como entrar no Richard Majestu Ah tá lá dentro, mas eu já entrei Show's over, asshole! Let's go! Ah!